O enfrentamento da sífilis nesse momento, ele precisa dessa união entre todas as sociedades de classe e as áreas do Ministério da Saúde. Eu acho que essa agenda estratégica e com a assinatura da carta de compromisso, ela é bastante emblemática sob o ponto de vista de que todos ficarão unidos contra essa doença bíblica e que os serviços de saúde têm todos os instrumentos para que nós possamos reduzir a sífilis congênita no país. Hoje o serviço de saúde, ele tem teste rápido para sífilis, para diagnóstico e o Ministério da Saúde também abasteceu o país de penicilina para a realização do tratamento. Então, a necessidade hoje é de convencimento dos profissionais de saúde que também devem ter esse compromisso no que diz respeito ao diagnóstico e tratamento da sífilis, principalmente durante a gravidez.